Salve família, mais um vídeo se iniciando aqui no canal Pra quem não sabe, eu tô aqui na carninha E eu tava dando a manhã Aqui nas plantas dela aqui E eu que eu vi Que tinha um 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 fiote de beijo Vê se dá pra vocês verem aqui Acho que ela tá por perto aqui, que ela tá zoando Ok, acho que Vê se dá pra vocês verem Puxar a folha aqui Olha que bonitinho, ah não dá pra ver uma da folha Vem Não sei se dá pra vocês verem Que eu não vou arrancar essa folha não Que eu acho que é delícia Fazer assim que é melhor Acho que dá pra vocês verem aí Tem uns fiote de beijo aí dentro Então Tô aqui na garra de minha volta Se vocês quiserem Tem um zivro ali bem perto Que passei sinergia aí Se vocês quiserem Vou mostrar pra vocês Que é da hora hein Cheguei ontem Os mamãozinhos Negócio aqui Acho que é bom Vou mostrar pra vocês Outras coisas Olha o tamanho desse Desse chuchu Só que tem uns piquenicos do lado também Tem um Tem uma casinha das galinhas Aqui onde as galinhas ficavam Só que agora eu tiro as galinhas Que é as hortas aqui de coisa Negócio que é bom Que ela é muda Ela muda de negócio aí Laranja Laranja e limão Acho que é laranja Acho que é laranja Então é isso galera Eu só vim mostrar pra vocês Aqui Na casa de minha avó Aqui no bonito Olha isso aí Olha isso aí Olha isso aí